Rádio Botafogo E eu gostei muito de ver que cerca de 21 mil pessoas tiveram presente, cantaram, acompanharam o time e eu sei que isso deu uma força a mais aos nossos jogadores, o que ajudou muito nessa vitória e eu queria muito agradecer a todos que abraçaram o time, seja presente no estádio ou seja caderno Cada um em sua casa mandando as melhores energias para o time, é isso que a gente precisa de fazer, a gente precisa abraçar o time de todas as formas, dar as melhores energias, ir ao estádio e acompanhar, porque a gente vai conseguir tirar esse time da área de rebaixamento e aproveitando a deixa da torcida, já vou entrar falando sobre o jogo do Flamengo que novamente teremos promoção nos ingressos Os ingressos novamente vão estar R$ 2,50, o valor mais barato na Norte, na meia entrada e a torcida, por favor gente, compareçam, a torcida está convocada, é muito importante a nossa presença, principalmente por ser um clássico Vamos estar em número maior, Flamengo apenas com 10% da capacidade, saiu hoje também a divulgação do valor que eles vão ter que pagar por ingresso, quem quiser ir assistir R$ 60, não chora uma lambada Que é assim, tá? Agora com a gente é assim, não vem de graça não, porque quem manda no Newton Santos somos nós Então se quiser assistir, paga! Enfim, R$ 2,50 mais barato, torcida está convocada, vamos continuar apoiando Quem vai salvar o Botafogo somos nós, continuo batendo nessa tecla e vou continuar batendo até o fim e vocês vão concordar comigo, porque os jogos que a torcida está presente, o time é muito mais forte Então a gente precisa entrar com tudo para esse jogo O Flamengo está brigando lá em cima, tentando o título, apesar de que a gente sabe que ele não vai conseguir Desculpa aí Mas a gente precisa entrar focado, o Flamengo vai entrar com tudo para tentar arrancar ponto da gente Até porque a gente sabe que eles vão também tentar nos prejudicar Então o Botafogo precisa entrar com força total A gente teve agora no jogo contra o Corinthians o Botafogo um pouquinho mais à frente O Zé Ricardo escalou dois volantes, colocou o time um pouco mais para frente Mas contra o Flamengo, minha opinião, a gente não pode bobear Se a gente conseguir um ponto contra eles, para a gente é perfeito É isso que a gente precisa, pontuar Vitória, lógico, é muito melhor, mas a gente precisa pontuar Eu entraria com três volantes Acho que as melhores opções ali seriam o Jean, o Matheus Fernandes e o Lindoso Eu acho que a gente deveria entrar com os três Deixar o Renatinho no banco, eu acho que não é o momento de entrar com o Renatinho E se dependendo da situação do jogo, se der, a gente vota o Renatinho, vota o time mais para frente Mas iniciar o time mais fechado, para a gente tentar segurar Se o Jean não recuperar, já que ele teve esse problema da fisgada na coxa Eu acho que poderia entrar com o Bochecha, que é a única solução Apesar do Bochecha também ter caído de produção, mas eu acho que é uma opção É isso aí, a gente precisa arrancar ponto deles E eu acho que a melhor forma é essa, a gente entrar mais fechado Que seja um jogo feio na retranca, mas que pelo menos a gente consiga garantir Mesmo que seja um pontinho Agora, ganhar deles seria muito melhor, né gente? Então vamos torcer para a situação ser favorável para a gente Para a gente conseguir arrancar pontos deles Acabar de vez com o sonho deles de ser campeão Porque a gente já sabe que não vai ser, mas eles ainda estão sonhando E seria muito bom se a gente conseguisse arrancar esse sonho deles, né? Já pensou que legal? Três pontos em cima do Flamengo Salvando a gente, né? Nesse sufoco E ainda acabando com o sonho deles Ia ser uma delícia, né gente? Pois é A novidade que tem é que o Benevenuto voltou a campo Está fazendo a transição Após ele sentir o entorce do joelho dele E é isso aí O diário hoje, né? Mais simples, sem muita informação Mas muito importante E convocando a torcida para o jogo contra o Flamengo E mais uma vez, gente Inscrevam-se no canal da Rádio Botafogo Youtube.com.br Rádio Botafogo Curtam os nossos vídeos E não esqueçam de me acompanhar também lá no blog Mulheres em Campo Que eu tenho postado textos lá Ao lado da minha parceira Lívia Torres Sobre o nosso Botafogo E é isso, gente Grande beijo E até a próxima Fui Rádio Botafogo